Olá! Neste vídeo aprenderemos como preencher o fluxograma preconizado pelo Prisma 2009, o qual é uma ferramenta essencial na redação das revisões sistemáticas. Para ter acesso ao fluxograma acessamos a plataforma Google, digitamos Prisma Statements e assim obtemos o link da organização Prisma com todos os arquivos essenciais utilizados na redação de nossas revisões sistemáticas. No site da organização Prisma podemos observar todas as extensões existentes que auxiliarão neste processo de redação da revisão sistemática, como no lado superior direito os documentos chaves. Podemos visualizar então o artigo da declaração Prisma, o artigo explicatório de como preencher tanto o checklist quanto o fluxograma, o checklist propriamente dito e o fluxograma preconizado por esta organização. O checklist do Prisma possui 27 itens e o fluxograma possui 4 fases que detalham todo o processo de seleção dos artigos, a partir da determinação dos critérios de elegibilidade. Todo esse processo é descrito detalhadamente no artigo Explanation and Elaboration da organização Prisma, sendo importante a sua leitura. Mas como preencher o fluxograma? Como falado anteriormente, baseando-se na leitura do artigo Explanation and Elaboration da organização Prisma, mas estaremos agora destrinchando cada fase desse processo de seleção. Na primeira fase, inserimos o número de registros encontrados nas bases de dados, eletrônicas e em outros tipos de busca, como a busca na literatura cinzenta. O total é anotado. Neste exemplo, 345 registros. Na segunda fase, removemos as duplicatas através de softwares, gerenciadores de referência que otimizam todo esse processo. De 345, avaliaremos após a remoção de duplicatas, 300 títulos e resumos, realizando a primeira exclusão, que neste exemplo foi de 250 registros. Na terceira fase, aplicamos novamente os critérios de elegibilidade, lendo os artigos na íntegra. Neste exemplo, sobraram 50 artigos para serem analisados, 300 menos 250 que foram excluídos. Na segunda fase, uma nova exclusão pode ser feita. Neste exemplo, excluímos 35 artigos dos 50 que lemos na íntegra. E partimos, então, para a quarta fase, na qual incluímos 15 artigos na análise qualitativa e 10 na quantitativa, devido à falta de metadados. Existem também fluxogramas adaptados, como vocês podem observar neste exemplo de revisão sistemática da nossa equipe. Notem que as quatro fases estão bem identificadas neste fluxograma. Na primeira fase, anotamos o número de registros de cada base de dados. Esse total foi anotado, neste exemplo, 689. Após a remoção das duplicatas, 264 neste caso, foi a quantidade de duplicatas encontradas. Sendo assim, a busca virtual totalizou em 425 registros e a busca manual em mais dois registros. Uma primeira exclusão foi realizada, havendo a exclusão de 385 registros por esses motivos detalhados neste fluxograma. Sendo assim, sobrou 42 registros que foram avaliados na íntegra. Uma segunda exclusão foi, então, realizada, havendo uma exclusão de 14 artigos. Totalizando, então, 28 artigos que foi realizado o risco de viés. 19 artigos, então, foram incluídos na análise qualitativa, pois houve uma exclusão de 9 artigos devido a baixa qualidade metodológica. E na meta-análise, totalizou em 8 artigos, quando analisou-se o instrumento de qualidade de vida ECO-RIS. E 3 artigos, quando utilizou o instrumento de qualidade de vida CPQ. CEPQ. CEPQ.